A empresa espanhola DTN Services and Systems Spain é a entidade que vai proceder ao fornecimento e instalação do sistema dos radares no aeroporto da Madeira. No dia 15 de junho de 2022, a empresa de navegação aérea de Portugal publicou em Diário da República o anúncio de concurso público para o fornecimento e instalação deste sistema para deteção e alerta de turbulência e wind shear no aeroporto da Madeira, com um valor base de 3 milhões e meio de euros. Passado mais de um ano, é agora anunciada que a intervenção foi atribuída à entidade com sede em Sevilha, que apresentou um melhor projeto face às empresas concorrentes. A entidade adjudicatária terá 820 dias, ou seja, um prazo de cerca de dois anos para concluir a instalação dos radares no aeroporto da Madeira. Este projeto, intitulado Mud Winds, tem como objetivo equipar o aeroporto da região com este sistema para que permita identificar, localizar e desejavelmente prever a evolução destes fenómenos a muito curto prazo. A nave espera agora que o sistema proporcione um conhecimento efetivo das condições de vento que estão a ocorrer e, consequentemente, constitua um suporte nas tomadas de decisão sobre as condições de operação, que aumenta a confiança nas operações e permita melhorar a gestão do tráfego aéreo das companhias de aviação. Ora, no dia em que João Galamba se desloca ao Porto Santo para anunciar o investimento no novo terminal da infraestrutura aeroportuária da Ilha Dourada, Miguel Albuquerque avançou com a informação de que o contrato de ligação Interilhas, atualmente assegurado pela Binter, foi prorrogado pelo Governo da República pela quarta vez. Assim, ficou determinado no último Conselho de Ministros. Eu tenho a informação que foi prorrogado pelo Governo o prazo para a Binter. Portanto, esse problema está ultrapassado. Até se resolver o imbróglio do concurso. Não tenho a informação, mas deve ser pelo mesmo prazo, por exemplo, se é seis meses. Portanto, para já é seis meses. Portanto, a Binter vai continuar a programar apenas a seis meses. Pois, mas numa situação destas, é uma situação de imbróglio burocrático. Nós vivemos nesta burocracia bizantina e o Governo, portanto, a solução que tem é a continuar a prorrogar a concessão, no sentido de assegurar aquilo que é efetivo para o Porto Santo, que é a ligação aérea. Mas, exatamente, qual é o problema burocrático em causa? Eu não faço ideia. Ainda bem que não faço. Dizia pouco que aviões pequenos não valem a pena. Sim, porque nós tivemos péssimas experiências no Porto Santo. Algumas concessões que andaram aí, vocês lembram-se bem, tinham uns aviãozinhos pequenitos, nem cabia um saco de golfe, nem cabia, tinha poucos passageiros, era uma coisa perfeitamente pindérica. E o Porto Santo, pelo volume de turismo que tem agora e pelas necessidades de assegurar uma mobilidade para os residentes, é fundamental que tenham aviões como esses, têm capacidade de carga, têm um número razoável de passageiros e têm feito o serviço muito bom. Mas, assim, há ano e meio, acho eu, que se anda neste. Portanto, desde 2021... Há um problema que é assim. Houve um concurso de público, houve reclamações. Todo esse processo de reclamação segue um processo burocrático gigantesco. E é isso que está a acontecer. Este é um assunto que leva também ao Ministro das Infraestruturas, esta parte? Este é o assunto que o próprio Ministro, a informação que eu tenho neste momento é que o concurso foi prorrogado, aliás, foi uma informação que foi dada e acho bem que tenha sido, porque é fundamental neste momento olhar para a realidade e a realidade é a necessidade dos portos santenses, da economia do Porto Santo e da mobilidade dos cidadãos que vivem aqui nesta ilha, que sofre, obviamente, a dupla insularidade. O Presidente do Governo que espera continuar a contar com uma companhia fiável que tenha capacidade de carga e capacidade de transportar pessoas. Palavras proferidas por Miguel Albuquerque por ocasião do seu discurso no dia do Conselho do Porto Santo e que motivou, inclusivamente, um olhar sobre o boom turístico que a ilha tem verificado nos últimos tempos. O Porto Santo tem um problema de dupla insularidade, mas tem uma vantagem de ser uma ilha singular, com um ecossistema frágil, mas um ecossistema fantástico. Não há outro no mundo. A sua beleza natural, as suas particularidades, sobretudo dos pontos de vista, transformam esta ilha num espaço, hoje, no mundo moderno, onde há uma formalização dos procedimentos, das culturas, a chamada standardização do gosto e das experiências, faz com que o Porto Santo, hoje, tenha um grande potencial de atração. E esse potencial de atração é uma das grandes vantagens competitivas da ilha. Mas tem que ser tratado com grande cuidado, porque para nunca necessitarmos o Porto Santo. E acho que a forma inteligente como o Porto Santo, os seus representantes diretos, têm gerido essa atratividade, tem sido benéfica para mantermos este ecossistema frágil, com todas as condições, manter esta beleza única do Porto Santo, mas, ao mesmo tempo, transformá-la numa ilha de sonho e apetecível para quem nos visita e para quem nos quer visitar. Também presente na cerimónia, o Presidente do Parlamento Madeirense alertou para esse facto. José Manuel Rodrigues pediu mais investimento do município em diversas áreas. Estou certo que os próximos anos serão anos dourados para agentes desta ilha. Assim sabemos dar sustentabilidade ao crescimento, mantendo a paisagem da ilha, os seus principais atrativos, a sua autenticidade e a sua identidade. Esta redescoberta do Porto Santo e este crescimento trazem novas responsabilidades e a necessidade de mais investimentos por parte deste município. Os serviços públicos vão precisar de ser reforçados e há infraestruturas que vão à necessidade de novos investimentos. O Porto Santo vai ter de melhorar os seus pontos de atratividade e criar outros relacionados com a história da ilha, que é um bom exemplo à ampliação do Museu de Colombo e o alargamento às descobertas, aqui já referido pelo Sr. Presidente do Governo, e vai ter de potenciar as suas reservas marinhas, a sua geologia, a arquitetura tradicional, a sua cultura e todo o património material e imaterial. Ainda assim, José Manuel Rodrigues não deixou de apontar o dedo ao Estado e ao modelo de financiamento da própria ilha. Estas necessidades impõem outros meios financeiros, que a Câmara não dispõe neste momento, porque o Estado continua a tratar o Porto Santo como mais um concelho de país, igual a tantos outros, esquecendo que se trata de um município de ilha, com outras exigências e custos acrescidos. Como perceber que concelhos com metade da população da ilha do Porto Santo recebam o mesmo valor anual do orçamento do Estado, pese embora não terem os custos de insularidade? É uma injustiça tratar de forma igual aquilo que é diferente. O que se exige é precisamente o contrário, não só que se corrija a injustiça verificada, mas que haja uma discriminação positiva para os concelhos das ilhas, e sobretudo para o município de ilha, como é o caso do Porto Santo. Esta profunda injustiça tem de ser ultrapassada rapidamente, com uma revisão da Lei de Finanças Locais, que tem em consideração o facto de as câmeras das ilhas, sobretudo das pequenas ilhas, terem responsabilidades e encartos financeiros muito, mas muito superiores ao de outros municípios. Minhas senhoras e meus senhores, a insularidade não é uma fatalidade, mas é uma condição de vida difícil que precisa de ser esbatida e superada, e isso é muito visível numa ilha como o Porto Santo. O Estado e os diversos poderes públicos não podem ignorar esta realidade, e estão obrigados a cobrir os custos desta dupla insularidade, porque esses são custos de soberania que devem ser assumidos pelo Estado. A sessão solene do dia do Conselho, que se iniciou pelas nove e meia da manhã. Antes disso, Pedro Ramos, que também se deslocou à ilha, acompanhou uma equipa de combate aos incêndios rurais no Pico do Facho. O secretário da Saúde desejou boa sorte aos profissionais e transmitiu uma boa nova. No dia, de facto, daqui do Porto Santo, do Conselho, nós temos o primeiro turno de uma equipa de combate a incêndios rurais, em CIR, englobada no programa Pós-CIR Regional, e, portanto, acho que isto tem uma data importante e que quisemos assinalá-lo de forma diferente. Já estivemos lá em cima no Pico do Facho, com a equipa de três iluminos, juntamente com o veículo de combate, o veículo ligeiro de combate aos incêndios rurais, e, naturalmente, desejamos as maiores felicidades a todos os iluminos que vão compor e vão fazer parte destas equipas em CIR, que o Porto Santo vai escalar, e, por outro lado, também dar a boa nova, que no Serviço Regional de Proteção Civil está em condições e já foi transmitido ao Presidente da Associação Humanitária e ao Comandante Carlos Drummond, a possibilidade, de facto, das promoções possam acontecer já no próximo ano, porque estamos a chegar ao fim de um ciclo de cinco anos e isso também será uma realidade. Aqui no Porto Santo só terão que, de facto, começar a preparar todo o processo para sabermos quantos bombeiros terão, de facto, já as condições para poderem ser promovidos e é isso que vai acontecer. O Serviço Regional de Proteção Civil, que está em condições para assegurar progressão na carreira dos elementos da Corporação de Bombeiros Voluntários do Porto Santo, que reúnam as condições para o efeito a partir de 2024. Nem a propósito, sobre combate a incêndios, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje avisos meteorológicos à conta do tempo quente que se adivinha aquecer o arquipélago neste início de semana. Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA lançou avisos amarelos para Costa Sul, Costa Norte e Porto Santo que entram em vigor ao meio-dia de amanhã e estendem-se até às nove da noite. No dia seguinte, terça-feira, o alerta mantém-se durante o mesmo período, mas na Costa Sul a cor do aviso sobe para laranja. Em causa está uma massa de ar tropical proveniente do norte de África que deverá chegar ao arquipélago da Madeira, potenciando o tempo quente e seco. Em nota emitida, o IPMA informou que durante a próxima semana prevê-se uma subida gradual dos valores da temperatura máxima, sendo espetáveis valores na ordem de 30 graus na generalidade do arquipélago, em particular nas vertentes sul, onde as temperaturas máximas poderão atingir os valores na ordem de 35 graus e umidades relativas baixas, nomeadamente nas terras altas. O Serviço Nacional Meteorológico aponta que a temperatura mínima deverá subir para valores da ordem de 21 a 25 graus e que no mesmo período poderão observar-se poeiras em suspensão. O presidente do CDS, Madeira, está confiante num bom resultado para a coligação que junta os centristas ao PSD nas próximas regionais, tanto acredita que não será necessário sequer colocar em causa a hipótese de acordos com outras forças partidárias, nomeadamente hoje chega. A reação de Rui Barreto surge depois de Miguel Altequerque não ter colocado nenhuma linha vermelha no relacionamento com outros partidos. Nós devemos ter a capacidade no quadro do espectro político português de poder manter diálogos com todos os partidos, isso me permite aqui, com aqueles que representam a nossa área ideológica. O que eu quero dizer é que a minha convicção, o sentimento do trabalho que desenvolvemos no quadro desta coligação, que é uma coligação estável, comprometida e responsável, e depois do trabalho que foi feito numa legislatura especialmente difícil, com uma pandemia durante dois anos, com uma guerra na Europa, é de que estão reunidas as condições para pedir ao eleitorado uma maioria inequívoca, clara, absoluta, para continuar o desenvolvimento integral da Madeira. Nós tivemos, como referi, a maior crise social, sanitária e económica que há registro, passamos por enormes dificuldades, a economia contraí muito em 2020, e estamos já há 24 meses a crescer sustentadamente, temos um mais baixo número de desempregados dos últimos 15 anos, Temos uma economia a crescer, e por isso o que nós precisamos é de estabilidade para prosseguir este caminho, não é de instabilidade. Rui Barreto que falava ontem à saída da sessão de abertura do Fórum Económico Internacional. Ainda em iniciativas políticas, o grupo parlamentar do PS, Madara, criticou ontem o modelo de desenvolvimento seguido pelo Governo Regional, acusando o Executivo de não ser capaz de resolver os problemas da região. Rui Caetano afirmou existir, desde a tomada de posse do atual Governo, mais 20 mil madeirenses em risco de pobreza. Dizem que vão reduzir a pobreza em 25%. Aquilo que nós perguntamos ao Sr. Presidente do Governo Regional é porque razão é que só agora se preocupou com as medidas políticas concretas e objetivas para tentar combater a pobreza e a exclusão social na região autónoma da Madeira. A partir do dia que Miguel Albuquerque tomou posse, a pobreza aumentou na região ao nível de cerca de, atualmente temos mais de 20 mil pobres do que tínhamos na altura em que o Sr. Presidente tomou posse. Ao nível de risco de pobreza e exclusão social, em 2021 tínhamos à volta de 73 mil madeirenses nesta situação. Em 2022 aumentou para 76 mil madeirenses em risco de pobreza e exclusão social. O que o Sr. Presidente tem de expliquear os madeirenses e em vez de continuar a enganar e a utilizar a propaganda política partidária para tentar esconder a realidade da região autónoma da Madeira que diga aos madeirenses como é que, depois de ter recebido milhões e milhões de euros da União Europeia, transferências do Estado, milhões e milhões de euros dos impostos dos madeirenses, não nos podemos esquecer que só para 2023 o orçamento prevê mais de mil milhões de euros de impostos que vão buscar aos bols dos madeirenses. Como é que é possível que ao longo de todos estes anos a Madeira não foi capaz de resolver os seus problemas estruturais, sendo-lhe um deles o risco de pobreza e a exclusão social. Em conferência de imprensa realizada no centro do Funchal, Rui Caetano lembrou que há muito o PS bem alertante para a problemática. Quanto aos Juntos Pelo Povo, esteve hoje em Santo António da Serra para denunciar o que considera flagrantes desigualdades laborais no centro de abate da região autónoma da Madeira e exigir uma tomada de posição do Governo Regional sobre esta situação que já se arrasta há anos. Paulo Alves foi o porta-voz da iniciativa. O CARAM faz parte do setor empresarial da região autónoma da Madeira e já fez parte, já teve, sob a tutela e a administração direta do Governo Regional, o que significa que nessa altura foram contratados funcionários e que estão ainda a trabalhar como trabalhadores da administração pública. E depois, quando passa ao centro de abate, passa a ser uma empresa, passou a contratar outros funcionários como setor privado. O que significa que nesta empresa, neste momento, nós temos funcionários que têm os mesmos direitos como funcionários da administração pública e outros estão como tendo os direitos do setor privado. Portanto, temos uma empresa em que, para desempenhar as mesmas funções, funcionários com benefícios e regalias diferentes, ou seja, com direitos diferentes também. Eu vou dar-vos alguns exemplos. Por exemplo, temos da administração pública que tem 35 horas semanais de trabalho. Temos do setor privado que estão a fazer 40 horas semanais. Temos, em nível de férias, de respeito aos funcionários que estão com a administração pública, têm direito a 25 dias de férias. Enquanto do setor privado tem 22 dias de férias. relativamente ao número de horas semanais, enquanto o do setor público fazem 35 horas, o do setor privado fazem 40 horas semanais. Ora, isto é algo que é injusto. É uma injustiça que já se arrasta há anos e que nem o Governo Nacional, nem a direção da própria CARAM neste momento têm diligenciado para resolver este problema. O deputado recordou que o secretário regional das Finanças, na reunião que manteve com os partidos políticos na Assembleia em dezembro, garantiu que o CARAM iria regressar à tutela e administração direta do Governo Regional, mas passados seis meses continua tudo igual. Já a CDU, graças à Irlanda Amado, foi até às Donas Altas de Santo António reclamar bolsas de estacionamento. Tem grandes dificuldades em conseguir ter a sua viatura estacionada em segurança e, acima de tudo, que não condicione a circulação dos autocarros que por aqui passam ou mesmo de algumas viaturas de socorro havendo essa mesma necessidade porque não tem um lugar para estacionar. A Câmara do Funchal já deveria ter tomado decisões, já devia ter avançado no terreno com promessas que não têm saído do papel. As pessoas estão cansadas e estão fartas. E este é apenas um dos exemplos que nós poderíamos dar entre tantos outros no âmbito desta mesma campanha pela exigência das bolsas de estacionamento nas zonas altas do Conselho do Funchal. Este é um problema que cresce na nossa região, este é um problema que cresce em particular aqui no Conselho do Funchal e as zonas altas uma vez mais zonas altas e super altas do Conselho do Funchal têm sido esquecidas e como temos afirmado ficado à margem do desenvolvimento e à margem dos milhões de euros que fazem parte do orçamento da Câmara Municipal do Funchal. A CDU que desencadeou vários contactos com as populações da freguesia de Santo António terminando este périplo no caminho do Trapicho. A Câmara Municipal do Funchal deu hoje conta de que a rotura numa conduta elevatória de águas residuais na Rua do Gorgulho ocorrida ao final da tarde de ontem já está identificada e reparada. Assim prevê-se repor a normalidade do sistema de águas residuais ainda este domingo. Os acessos rodoviários na Rua do Gorgulho continuam condicionados assim como a interdição a banhos no Lido e Praia do Gavinas. Até ao final do dia a Câmara atualizará esta informação. Os espetáculos pirotécnicos da Suíça e da França foram os vencedores do concurso internacional de fogo de artifício da Madeira do Festival do Atlântico segundo revelou ontem a Secretaria Regional de Turismo e Cultura. A empresa que representava a Suíça que apresentou o tema Ícones, lendas do rock conquistou o troféu do Atlântico na escolha do júri por seu turno a França com o tema Quinto Elemento no dia 3 ganhou o troféu Madeira Tontua na votação do público. Hoje, dia 24, a capital madeirense recebe a atuação final da empresa organizadora com o tema Rituais a partir das 10h30 da noite. Para este espetáculo de encerramento a Macedo Espirotecnia criou num espaço mais amplo e já conhecido do público um programa de coordenação entre o fogo de artifício e meios multimédia.